Primeiro áudiozine do Anarquismo Fantástico O que fazer diante da indústria da imaginação? O que fazer diante do monopólio do imaterial? De dia ou de segunda a sexta-feira, em horário comercial, militamos. Fazemos nossos profundos estudos dos clássicos anarquistas e organizamos manifestações. De noite ou nos finais de semana, nos entretemos? Dentro dessa agenda, quais seriam os momentos em que nós dedicaríamos as nossas mais profundas criações de universo? Quais seriam os momentos em que nos dedicaríamos a refundar nossa gestal de cosmos anarquistas? E refundar nossa realidade imaginativa? Quando deixaremos de ser reféns da literatura, das histórias em quadrinhos, dos filmes, das séries que insistem no nilismo do mais do mesmo? Todo mundo está com seus interesses voltados às mesmas construções de enredos e narrativas de pseudo-neutralidade. Toda ficção é uma tomada de posição política, no gods, no masters, pois alienar-se é deixar que o nilismo conveniente das histórias fantásticas de visão nostálgica de uma sociedade ocidental idealizada ocupe nossa imaginação. Que nossas ideias voltem a ser perigosas? Não, nós é que devemos ser o próprio perigo, pois não deixaremos aberta uma brecha sequer para que consigam nos impedir de vivermos a anarquia que queremos agora. Se nosso realismo é anarquista, que nosso anarquismo também seja fantástico. Manifesto do anarquismo fantástico 1. A anarquia é pré e pós-anarquismo. É ancestral e futurista. Nossos antepassados se realizaram nela e em breve seremos antepassadas realizadas deste mesmo modo, assim como serão antepassadas anarquistas as pessoas do futuro. 2. A anarquia é nadir e zen. Nosso horizonte cíclico, ao mesmo tempo projetado, são nossos pés e acima de nossas cabeças, que se insurge de modo não-linear para além da racionalidade moderna. Nossa racionalidade é pré e pós-histórica. 3. Nosso realismo está em rebeldia e por isso é tão distópico para ativistas do realismo conformista. 4. Acredita-se demasiadamente na normalidade. Ou pior, fazem da normalidade um espaço demasiado de crenças. 5. Somos compas do Curupira. Pequeno Black Brock peludo das florestas e que compartilha o fogo de seus cabelos burros para acendermos nossos bolotoks. Eis a chama de nosso iluminismo. 6. Iara, nossa trans-ancestral, que nascera hipopiara, homem-peixe, e tornara mãe d'água, para nos ensinar a guerrear com a tática de guerrilha da beleza e dos encantos da sedução. Eis o nosso renascimento. 7. Conosco, o Saci abandonou seu gorro vermelho. Hoje, seu gorro é preto. Com ele, aprendemos a saltarmos juntos por sobre as fronteiras e nacionalismos. Com ele, aprendemos a sabotar a indústria farmacêutica e suas patentes. Eis os nossos ideais progressistas. 8. Mineração e agronegócio destroem os espíritos do solo e do subsolo. No entanto, contra este desenvolvimentismo predatório, temos como aliado um mapenguari-ciborg, criado a partir da natureza tentando se reerguer sobre o lixo tecnológico jogado sobre ela. Eis nossa tecnologia e cibernética. 9. Um continente inteiro construído sobre cemitérios indígenas. 10. Assim, nós, poltergeists, insurgimos. Tais nações jamais dormirão. As faíscas de nossas manifestações, as chuvas de pedras, o aparecimento e desaparecimento de seus amados objetos, nossos barulhos, nossa pirogenia e luzes os assombrarão enquanto existirem. 10. Temos festas de inspiração com a pia. Nela, nossos mortos são representados no lixo espacial que retorna à terra. 11. Dançamos em volta de todo o fogo que ateamos nas forças policiais primordiais. 11. Homenageamos as memórias de nossos mortos em atos vandalistas místicos. 11. Também temos uma luta de inspiração ruka-ruqueana. 11. Utilizamos um tipo de patuá, cujo equivalente ao orixá específico para cada um, uma de nós, é um tipo de anarquismo. 12. O carregamos ora bordado em nossas vestimentas, ora estampado, ora tatuado em nossos corpos. 13. Também o distribuímos em adesivos, zines, panfletos e broxas. 14. Ou simplesmente o pichamos com o intuito de abençoar ou de amaldiçoar o local. 15. Ocupamos o Fantástico, o Maravilhoso e o Mágico. 15. Ocur MSurno3483 tapiamos o Fantástico, o Maravilhoso e o Mágico. 16. O Currucamos o Fantástico, o Maravilhoso e o Mágico. 13. A imaginação anárquica e libertária é, antes de tudo, um fato social A imaginação anárquica e libertária de cada pessoa, independente de sua localização no espaço e no tempo, expande a vinha ao infinito Sua fortuna vinha do solo e do subsolo Agronegócio e mineração lhe garantiam uma bela aposentadoria já aos seus 30 anos de idade No entanto, mal conseguia enxergar, sem explicação alguma Nem mesmo as doces carícias da mais bela modelo lhe excitavam Enquanto eu assistia o telejornal que dava notícia Eu alegremente continuava a espetar o boneco voodoo que eu havia lhe preparado Desesperado, o Major grita Há pegadas indo para todo lado! Para onde foram esses malditos Black Blocks? Enquanto isso, ouve-se um coro de risadas de um grupo mascarado de curupiras E aí X X X X X X O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?